Boa noite, pessoal! Chegou o dia da LH17. Gente, eu preciso dizer que essa máquina é lindíssima, lindíssima. Ela tem um acabamento, assim, impecável de rebarbo plástico. Assim, não é o melhor plástico do mundo, mas ela tem um acabamento, assim, maravilhoso. Vocês sabem que ela é uma lavadora cara. O dia que eu comprei estava R$4.000,00 e ela não tem pistão amortecedor na tampa. Então, toda vez que eu vou fechar ela, sim, eu bato ela, porque eu esqueço. O painel touch, ele é a prova de água. Respingos, né, diz a marca. Mas, assim, ele é muito bem acabado. Não tem nenhuma entrada de água. Depois a gente vai dar um banho nela para ver se realmente é a prova de água. Tem um consumo igual às Electrolux grandes. 0,52 kW por ciclo. 17 kg. De 185 litros por ciclo. E esses 185 litros, vocês precisam ficar atentos que ele não é no nível máximo da lavadora, tá? Ó, se você usar no nível alto é 197 e no extra alto é 231. Então, esse 185 provavelmente é com a lavadora vazia no nível alto. Mas, essa é o... como que é o nome? A tabela oficial de peso. Informações. Então, o número de programas. 630 RPM centro de fogação. Gente, isso aqui você passa uma centrífona e tira tanta água depois. Eu vou apresentar o painel dela para vocês. Espera aí que eu vou pôr o celular no... No tripé. Porque tem um monte... De coisa que a gente precisa ver. Tá, vai aqui. Então... Liguei. Sim, não se assustem. Os tempos dessa lavadora são extremamente longos. Extremamente longos. Electrolux, por favor. Me contrata por uma semana para programar essa máquina para vocês. Então. São tempos extremamente longos. E a diferença... Ela tem outro modelo. Acho que é a LHV17. Eu posso estar enganado quanto ao modelo. Só que ela não tem essa parte TOT. Ela tem o dial. Ela tem algumas diferenças de programação. Mas então, ó. Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês... O TOT às vezes falha, tá? Não é o melhor TOT do mundo. Lembra aquele escarrinho da Barbie. Então, vamos começar assim. Pelo ciclo delicado. Gente, eu preciso dizer que não tem diferença de agitação entre o delicado, o normal e o intenso. O que faz mudar a agitação é esses três itens aqui, ó. Coloridas, escuras e branca. Não, mentira. Não, mentira. Isso. Ou é esse que troca. Enfim, depois eu mostro para vocês. Mas é um... Na verdade, é esses aqui, ó. Que muda a agitação. Ela tem três agitações. E essas mesmas três agitações valem para o delicado, normal e intenso. Então, o delicado tem as três agitações. Vocês vão ver no próximo vídeo. Vamos lá. Então, eu vou colocar lá. Delicado. Delicado aceita o nível automático. O nível automático dela, ele não é igual da Panasonic, que dá vários e vários níveis abaixo do baixo. Então, o baixo dessa lavadora é uma coisa que me incomoda muitíssimo, eletrolux. Saibam disso. O baixo dela, estão vendo essa marca aqui? Ele é três dedos a mais. O baixo é aqui. É quase meio sexto. E se você colocar cinco peças de roupa no automático, ela vai encher até essa marca aqui. Que é o mínimo que ela enche. Sempre. Então, assim. Você precisou lavar só pano de prato? Você precisa ter um restaurante para encher. Colocar, tipo, uns 15 panos de prato para dar o nível dessa máquina. Deixa eu ver se eu acerto o tripé aqui. Acertou, dá para ver bem. Então, vamos lá. Vamos para tempos de programação. Normal, colorida, sujo, uma hora e trinta. Jatos poderosos, uma hora e cinquenta. Observem que quando a luz da lavagem está apagada, ela não vai lavar. Ela vai fazer somente os jatos poderosos, que é aquele negócio que ela joga o sabão e fica recirculando toda a água. Ela fica recirculando bastante tempo lá. Depois ela drena e passa para o enxágue. Então, ela não vai fazer lavagem. Sempre observem isso. Então, a luz da lavagem está desligada. Aqui, não deixa eu colocar vapor. Se eu colocar normal e brancas, 2,29, sem lavagem. Se eu desligar os jatos poderosos, aí eu troco os jatos pela lavagem. E, adicionei vapor no ciclo normal, brancas, sujo. Então, ela vai aquecer a água. No ciclo normal, ela aquece a água até 40 graus, que é o que está aqui no manual. Então, na tabelinha de ciclos, nós temos a normal, lava até 40 graus. Pouco sujo, sujo, tira manchas, é sempre 40 graus. Temperatura média, até 40 graus. Sempre que você for para o intenso, o intenso, na etapa de jatos poderosos, ela atinge 60 graus. No intenso e brancas. Normal e brancas. E delicado e brancas, ele vai até 30 graus. Então, tem a mesma agitação, só que você acaba escolhendo a temperatura pela intensidade da sujeira da sua roupa. Então, normal e tira manchas. Ó, a hora que eu ligo o tira manchas, observem que a luz da lavagem liga. Então, em 2 horas e 13, ela vai fazer os jatos poderosos a 60 graus. Aí, a hora que ela atinge 60 graus, o que ela faz? Ela completa o nível até o médio de água e lava. Então, ela atinge 60 graus nos jatos poderosos. Sempre que o vapor estiver ligado, ela só aceita esses 3 níveis de água. Baixo, médio e alto. Lembrando que esse tempo absurdo, ela já está contando o tempo de enchimento, tá? Então, aí. Se eu desligar o vapor e os jatos poderosos, aí eu posso encher até o extra alto ou deixar no nível automático. Pra você... Então, assim. Vamos lavar uma carga de roupas brancas. Algumas camisetas brancas. Lavagem intensa, brancas. Tira mancha. Nível baixo. Jatos poderosos. E vapor. 2 horas e 14. Você pode... Lembrando que você pode diminuir o tempo de lavagem, tá? Vocês não estão diminuindo o tempo de centrifugação e nem de enxago. Vocês estão diminuindo aqui só o tempo de lavagem. E dá pra aumentar um pouquinho, ó. 2,29. Ela vai fazer os jatos com água quente, lavar, enxaguar e centrifugar. Isso no nível baixo com o enxago. Se eu pôr 2 enxagos, aí a luz do enxago fica acesa, ela vai pra 2 horas e 55. De... De tempo. Que mais? Ah, quero limpar o cesto da lavadora. Então, ó. 1 hora e 50. Ela já traz nível extra alto. Ela não deixa trocar nada. É só iniciar, encher, colocar um litro de água sanitária e deixar ela fazer o ciclo de limpeza. É... Quero... Opa. Vamos trocar aqui. Então, vamos lá. Ciclo rápido. O ciclo rápido deixa você alterar entre todos os níveis. Ele usa... Deixa até o automático também. Então, você pode colocar, ó. Sujo. Muito... Só pouco sujo, muito sujo. O tempo permanece mais ou menos o mesmo. Não aceita nem vapor e nem jatos poderosos. E dá pra colocar dois enxáguos. 58. E dá pra deixar o enxágue eco. Eu não lembro o que o enxágue eco na outra... Na outra fazia. Mas depois eu falo pra vocês. Enfim... Continuando. Um, dois, e eco. Enfim... Esse é um tour bem legal pelo painel dela. Agora, uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Por exemplo... Tá, vamos deixar no... Vocês estão vendo que, às vezes, ele falha as pegadas, né? É, normalmente isso. Eu posso avançar. Então, se você precisa só centrifugar a roupa, você vem no rápido. Avança a etapa pra centrifugar. 13 minutos. Ela vai ficar 13 minutos centrifugando. Porém, é o único ciclo em que ela faz essa centrifugação de 13 minutos. Nos demais ciclos, se você vier aqui pra centrifugação, ela pede 26. Cadê? Se você colocar no tiramanchas e no brancas... 26. Ah, e o intenso é 30. Então, 30 minutos de centrifugação. Gente, tem máquina que lava, enxágue e centrifuga em um ciclo rápido em 30 minutos. Então, 30 minutos é centrifugação. Enxágue e centrifugação dessa máquina é uma hora. Sim, vocês não estão vendo errado. Ah, tá. Tá no nível médio. Se eu passar pro nível extra alto, uma hora e dois. Aumentou dois minutos de enchimento. Ela só deixa trocar as alterações aqui, se tiver pra fazer o ciclo completo. Então, há 59 minutos pra enxaguar e centrifugar. Se eu colocar dois enxágueis, ela demora uma hora e 19. Lembrando que desse tempo, meia hora é a centrifugação. Então, você foi lá, programou a sua lavadora pra lavar e você quer agendar o fim. Você quer que o fim do ciclo seja pra daqui... 15 horas. 16 horas. É só iniciar. Tudo iniciado. E aí, ela vai começar a contar. Por que do 16 ela pulou pro 15? Porque era 16 horas cheias, então agora falta 15 horas e 59 minutos. E assim ela vai diminuindo. Se você quiser trocar de ciclo e começar de novo. Ela tem o ciclo edredom. Onde só dá pra usar o extra alto. Dá pra colocar sujo. Dá pra colocar um edredom branco. E não dá pra usar água quente. Então, se você acha... Ah, bom. O ciclo edredom é básico, é meio ingestadão. Isso, ó. Deixa eu trocar entre um e dois. Dois e vinte. Gente, eu tô acostumado com frontal, a lavar roupa com água quente, uma hora e meia e ter resultados bons. Então, pra mim, qualquer coisa que passe duas horas, eu acho, assim, muito pra lavar roupa. Ó, o delicado, ela só aceita sujo e pouco sujo. E não tem diferença... Tem diferença na escolha da cor. E aí, aqui tá com dois enxagos. Vamos deixar um só. O delicado, ela aceita jatos poderosos, só que ela não vai fazer lavagem. Tá. Então, é basicamente isso. É um painel, assim, bem legalzinho. Talvez eu tivesse... Ah, algumas outras coisas. Vamos fazer um tour por dentro da lavadora. Gente, como eu falei, ela ficou muito bem acabada. Muito bonita. Tem aquele filtro Ultra Filter Plus, que de Ultra Filter Plus só tem o nome. Ah, ó! Pegou isopor. Eu lavei uma carga de lençol que eu postei no Instagram, que eu tava lavando ela. Gente, esse jet clean preto é lindíssimo. A saída dos jatos. O que mais? Trava. É isso aí. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Consigo. Essa lavadora, como vocês sabem, ela tem água quente. E pra ela ter água quente, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter uma resistência. Então, surpreendam-se. Ela tem... Ó. Aqui é a bomba de drenar a água. E aqui é a bomba de recirculação, ó. Cadê? Ela puxa aqui, passa pela resistência. Então, toda a água é aquecida aqui, ó. É uma resistência que parece resistência de lava-louça. E aí a água sobe lá pra... Aqui por trás, ó. Pra ir pra... Pro negócio de recirculação. Aparentemente, o mecanismo é o mesmo das de 17 quilos. A mesma suspensa. A suspensa é bem boa. E o que chamou muita atenção foi a resistência, né? Que ela não fica dentro do tambor. Que isso é bem legal. Então, se você precisar trocar a resistência da lavadora, é só desplugar aqui e trocar. Então, isso aqui provavelmente aquece bem rápido. Na tabela atrás da lavadora... Então, já matamos o por baixo... O vídeo de por baixo da lavadora. Na tabela aqui atrás... Poxa! Gente, essa máquina mal vinha. Foi produzida no começo do mês. Então, é 630 RPM, 220 volts. Potência, 1730 watts. Então, assim... Provavelmente, a resistência dela deve bater uns 1700, 1600. Porque tem mais potência do motor. Mas deve ficar próximo de 1700. Então, ela deve aquecer bem rapidinho a água. É o que a gente vai descobrir. Então, pessoal. É isso. O próximo vídeo que eu vou gravar depois desse... É o vídeo de todos os níveis. De como ela interage em todos os níveis. E é isso aí. Pra mim, o que faltou pra essa máquina ficar... Assim, perfeita em estética. É a suspensão da tampa. Porque a tampa dela é uma tampa pesada. E ela não... Não para. A da LG tá daquele jeito já, né? Mas a máquina é bem antiga. Mas não bate. E a da Vantage tá lá. Tem que trocar as pistão. Porque a Batman é essa da Electrolux. Se eu duvidar. Enfim, pessoal. É isso. E... Essa é a LH17.